Vamos atualizar as informações de segurança pública no Pontal. O acidente foi próximo à cidade de Iturama, na MGC 426. Três veículos se envolveram na batida, olha só as imagens. Um dos veículos seguia sentido Iturama, quando os outros dois carros vinham no sentido contrário. Segundo informações de testemunhas, o motorista deste carro ungou e invadiu a contramão. E quando percebeu que vinha outro veículo, ainda tentou retornar, mas perdeu o controle da direção e capotou. O condutor Leandro Medeiro Silva, de 34 anos, morreu na hora. Os passageiros do outro carro que foi registrado a colisão frontal foram encaminhados ao Uberaba em estado grave.